Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como atualizar uma AirGrid. AirGrid aí, para quem não sabe, é uma antena wireless que você conecta aí nas torres para ter internet, né? Então o provedor tem uma torre, vai instalar uma AirGrid na sua casa para você ter acesso à internet. Então, para atualizar ela, quando você acessa ela, você vem na guia System, isso vale para as últimas configurações das AirGrid, ok? Porque quando você clica aqui na guia System e clica em verificar, botão verificar, aparece aqui embaixo um botão, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, um botão para atualizar. Então, clica nesse botão, ele irá fazer o download já automaticamente, você não precisa ter a ROM para poder baixar. A própria AirGrid já mostra que você tem atualização, você clica e ela vai baixar a atualização automaticamente direto do servidor da UBNT, que são os fabricantes aí da AirGrid. Dando 100%, você vai clicar em concordar e clicar na atualização. Lembrando aqui ó, estamos na 6.0, vai para 6.01, geralmente corrigindo alguma falha, algum problema aí na AirGrid. Geralmente o pessoal reclama bastante de lentidão. Então, geralmente por causa de uma atualização, de um problema de programação, eles vão lançar uma atualização. Então, aguarde aqui, ele irá fazer o procedimento, 2 minutos no máximo e aí você vai estar com a AirGrid atualizada. Então é bem simples o processo, não tem erro, em menos aí de 5 minutos você consegue atualizar a sua AirGrid e sempre manter atualizados os equipamentos para poder ter um bom funcionamento. Beleza? É muito simples. Enquanto ele atualiza aqui, eu vou pedir para você se inscrever aí no meu canal. Olha que fácil tutoriais, com tutoriais de Windows, Android e tudo mais para vocês. E é bem simples, é só achar aí no YouTube, olha que fácil tutoriais e clicar aí para se inscrever. Ok? Então, deixa o meu merchan aí para se inscrever no canal e acompanhar aí os vídeos que eu já postei. E peço que se inscreva aí, dê seu like aí. Tem vídeos de todos os tipos de tutoriais. Espero que tenha gostado desse tutorial de como atualizar o AirGrid. Usuários de senha padrão de uma AirGrid configurada é o BNT ou BNT. Claro que os servidores e os provedores não deixa essa senha, mas se você tem acesso a ela, atualize aí para a nova versão da AirGrid. Aguardando aqui para finalizar, ele vai fazer o procedimento aqui e vai automaticamente já reiniciar a sua conexão e já está pronto para uso. Muito simples, muito fácil, porém, tem gente que ainda não sabe, estou aqui para solucionar para vocês. Prontinho, pede aqui o usuário, a senha e você, se você digitar errado, mostra que está errado. Então, você tem que ter a senha em mãos. No caso aqui, eu já tenho. E está pronta, novamente atualizada. Beleza? Espero que tenha gostado. Se inscreva aí no meu canal. Olha que fácil. Tutoriais. Valeu, fui! Tchau, tchau.